A legislação ambiental que vai entrar em vigor no estado do Paraná, que foi muito discutida, debatida e que traz algumas alterações importantes. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. A União Europeia lançou uma legislação ambiental que deve entrar em vigor agora em janeiro do próximo ano. Sobre esse tema eu vou conversar com Bernardo Pires, que ele é diretor de sustentabilidade da ABIOV. Bernardo, satisfação, o que nós podemos comentar sobre essa legislação me parece bastante restritiva, principalmente para os exportadores brasileiros. Exatamente. A nova legislação ambiental europeia, intitulada como European Union Deforestation Regulation, a EUDR, ela prevê desmatamento zero a partir de janeiro de 2021 para sete commodities. 21 é a data de corte. Ela começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, mas a data de corte de desmatamento zero é de 21. Isso para soja, pecuária, café, palma, madeira, papel celulose. Então, são sete commodities envolvidas que vão precisar comprovar desmatamento zero a partir de janeiro de 2021 e também o cumprimento da legislação socioambiental vigente no Brasil e países que exportam para a Europa. Isso é desafiador. Por quê? Primeiro, nós temos aí uma legislação que já é muito rigorosa, né? Então, qualquer pedido adicional à legislação, nós entendemos que é um produto especial. E se por ser um produto especial, a Europa deveria minimamente oferecer uma contrapartida, alguma em troca. E pelo que nós estamos vivenciando nesses últimos anos, a Europa, assim como negou qualquer adicionalidade para a soja não transgênica, paga pouco pela certificação, também não está se colocando à disposição de pagar, pelo menos para segregar e rastrear. Porque esse talvez seja o principal ponto. Você tem que, na origem, confirmar se teve ou não desmatamento. Na origem, ali, no polígono, que eles chamam de plot of land, confirmar se toda a legislação está sendo cumprida, em relação de embargos do IBAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, se não tem sobreposição com terra indígena, não dá de conservação, se não tem trabalho degradante, se respeita os direitos humanos, se as comunidades do entorno estão sendo respeitadas, né? Então, a partir desse momento, você tem que ter uma cadeia dedicada, um silo dedicado dos matamentos zero, um caminhão separado, ferro-vidro-vidro-vidro, tudo segregado, da fazenda ao porto. Então, é realmente um desafio que as empresas estão se preparando, nós já estamos nos preparando há muitos anos para isso, mas, de fato, é uma exigência muito rigorosa. É, uma situação bastante complicada, uma legislação parece restritiva e punitiva, porque aí podem ocorrer embargos, né? Então, e o tempo bastante próximo, né? Janeiro de 2025 está aí. Exatamente. E as multas são pesadas. A lei está clara. Importadores, né? Que avaliarem que a carga está contaminada, né? Com desmatamento, que não cumpre a legislação, vão ter que pagar, né? Os operadores aqui no Brasil, por exemplo, que exportarem esse produto irregular para a Europa, vão ter que pagar uma multa de até 4% da receita anual da empresa. Então, se eles aplicarem, de fato, essas multas que estão previstas na legislação ambiental europeia, pode ser que muitas empresas desistam do mercado europeu, porque fica inviável economicamente. Então, é realmente algo preocupante. Então, olha, eu conversei com o Bernardo Pires. Bernardo, muito obrigado pelas informações. Vamos ver aonde isso vai desaguar. Vamos lá, o tempo dirá. Tá bom. Mais uma vez, obrigado. Então, olha, a União Europeia, mais uma vez, colocando uma legislação restritiva, punitiva, muito severa, para que o país possa se adequar e cumprir essa legislação, motivo de preocupação para todo o setor, não só da soja, mas também da pecuária. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti